Felipe Tito comete gafe ao postar vídeo com homem nu ao fundo, veja. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Felipe Tito, por exemplo, cometeu uma gafe daquelas ao compartilhar vídeos no Snapchat. O ex-galã de Maria São transmitia imagens de dentro do vestiário de uma partida de futebol na Arena Palmeiras. Em São Paulo, quando, ops, deixou escapar, sem querer, um detalhe ao fundo do vídeo. Nas imagens, é possível ver um homem nu atrás do ator. Com a repercussão da cena, Felipe acabou deletando o vídeo da rede social. Mas já era tarde demais.